Ótimo! Olá amigos do canal Minuto do Rodeio. Estamos aqui com mais uma entrevista. Essa estava esperada também, viu? E agora o nome do canal passa a chamar Hora do Rodeio, que aqui nós temos horas rodadas de história. Ou dias do Rodeio, né? É, dias do Rodeio. Dias de luta, dias de glória. Piracicabano Locutor. Como é que você está? Piracicabano Locutor. O Piracicabano Locutor é um cara que sempre está bem, né? É um cara que sempre procura ter um alto astral, uma energia positiva, positividade sempre. E eu sempre falo que a gente tem que dividir o Edson do Piracicabano, né? Porque são duas pessoas distintas e bem diferentes, né? Eu falo, a gente já sabe o seu nome completo. Como é? O meu nome de batismo é Edson Fusaro de Castro. Fusaro de italiano, né? Também com esse nariz aqui, não podia ser outra coisa se não fosse italiano com melô de polenta. Mas o Edson mesmo quando me chamam de Edson, às vezes até é estranho, né? Porque eu falo assim, pô, Edson, uma hora dessa? Alguma bucha, né? Ou é Pira ou é Piracicabano. Geralmente, quem sabe o nome assim, é gerente de banco, agiota, essas coisas assim. E a esposa quando está brava, né? Edson! Mas o Edson, aliás, antes do Piracicabano, teve o Edson no rodeio. O Edinho, né? Era o Edinho. Como que tudo começou? Olha, Eugênio, foi o seguinte, a minha vida, eu falo até que muitas das coisas nunca foram programadas. Sempre acontece naturalmente. Eu fui embora, fui ver um rodeio na minha cidade, em Nova Granada, e quando começou a fazer a carga do caminhão, eu falei, cara, eu gostei disso aí, eu vou embora com esse negócio aí. E montei em cima do caminhão e fui embora para José Bonifácio. E comecei com a companhia de rodeio JO, do Dr. José Oscar Ildebrandi, isso na década de 80. E foi muito por acaso. Cheguei lá, minha mãe trabalhava no fórum, entrou em contato para tudo quanto é lado via telefone, me localizaram na fazenda do José Oscar, em José Bonifácio, me buscaram de volta. Naquele tempo não era conselho tutelar, era juizado de menores, né? Certo. E até que foram lá, me buscaram, me resgataram e trouxeram de volta. Mas comecei no rodeio porque eu queria ser peão, eu queria montar touro, montar cavalo, tanto é que participei de alguns rodeios montando touro e cavalo também. Chegou a montar em alguns? Montei, eu só nunca montei na cela americana, mas as outras modalidades, todas eu participei. Touro, cutiano? Touro, cutiano, berbeque, crina, e como peão, eu era um bom batedor de ponta de eixo de montar de bancada. Eu estou em uma tosse muito engraçada, tanto rir aqui. Gautil. É, Gautil, bravo. Mas você, berbeque, cara? Berbeque, logo que surgiu o berbeque. Você montou no touro, no sorfete? Montei no circo, né? No circo, então o sorfete, ele tinha lá as suas variantes, né, que pouca gente sabe disso, que o dono do circo, o circo torada, que era um misto de variedade, com humorista, show musical, e também tinha torada, e quando a reis, né, a vaca, saía de dentro do guarda-roupa, porque é o contrário do brete, que o brete abre lateralmente, que o boi faz o movimento. O guarda-roupa, ele sai reto, né, porta reta. Você viu que eu participei disso? Muito bom. Comecei no circo. E eu sou um dos poucos locutores, posso dizer isso até com muito orgulho, que eu narro torada, eu aprendi narrar torada. Eu sei os números, porque também fui toreiro. Eu trabalhei com o saudoso Capa Preta, um dos grandes nomes da torada. Aprendi muito com os irmãos Damasceno, Dijango, Meio Quilo. Eu aprendi muito com eles também, né? O saudoso Dede. Enfim, eu trabalhei com esse pessoal aí e aprendi a narrar torada. Só que eu era palhaço de torada, porque eu era o cara que ia na linha de frente para fazer o boi baixar a cabeça. E como eu estava dizendo do sorfete, o sorfete é o seguinte, as alças do sorfete, para quem conhece, né, para quem é da geração dos anos 60, por aí, a alça do sorfete mais em cima era mais fácil a parada e tinha uma alça que era mais embaixo. era onde que chamava a cara na cara do boi, na cara, mais com o cara. Então, ali era... Então, quando o dono do circo via que o cara fazia muita marra ali, já catava o sorfetão 2, que era o da alça mais baixa, que você já montava mais inclinada aqui e a tendência de tomar uma na cara era mais fácil. E ali você... E quando você decidiu que a montaria não dava certo? Ou algum animal decidiu que você... Olha, alguns animais, né, tentaram me interromper a carreira. Um deles foi o pé de mula, do Laurindo Bernardes de Souza, que eu montando no rodeio, o pé de mula me deu um pisão nos testículos, né, na bolsa escrotal e eu tive que passar por duas cirurgias. Isso não bastou. Aí eu fui montar num rodeio num distrito de Santa Fé do Sul e um abençoado boi do Valtinho Pereira pisou, quebrou o ripamento todo aqui, perfurou o pulmão. A taria frontal aí. Aí já deu ruim, né? Então, o meu sonho era ter uma montaria minha narrada pelo Zé do Prato. E eu terminei um carnaval em Matão, levei a estrutura pra essa cidade e os caras falaram, não, fica aí, Adinho, que tem pouco peão, dá pra você montar. Eu não tinha traia, não tinha nada, mas arrumei uma emprestada lá e tinha um intervalo pros barraqueiros venderem, né? Então, o meu boi, na hora que entrou, era o terceiro touro que ia pular ali, o Zé do Prato anunciou o intervalo. Ah, vamos ter um intervalo e tal. E eu querendo, eu não queria nem saber se ia encher a fita, né? O Chiquito ia encher a fita. Na hora que ele narrasse minha montaria, eu já ia correr no caminhão comprar a fita. Eu queria uma narração do Zé do Prato. Mas o boi, eu tinha um problema na munheca, que sobe um osso aqui, né? E eu montava tanto com a mão do jeito certo, como a mão do jeito de trás pra frente. E naquele dia eu montei de trás pra frente a mão, pegando como se fosse um sorfete. Aí aconteceu o quê? Ficou até melhor agora. Apagou a luz e ficou até melhor. Acho que tava descarregado. E eu fui puxado, fui puxado pra frente, tomei uma cabeçada, desmaiei, e o boi pisou, me quebrou as costelas, e perfurou o pulmão, e daí pra frente... O Zé que narrou? O Zé do Prato narrou. Mas você não conseguiu comprar a fita? Não comprei a fita, mas tive uma grata surpresa, que ele foi me visitar no hospital, quando o doutor José Oscar foi me buscar, tirar de Santa Fé do Sul e levar pra São José do Rio Preto. O Zé do Prato foi lá no hospital, e me visitar, porque o Zé era muito humano também, né, cara? Ele tinha muito isso, de prestar a sua solidariedade ali com os competidores. O cara era fantástico. E foi aqui visitar, então o sonho ficou no fim das contas do prisão, foi até bom. Cara, e aprendi muito, eu aprendi muito, porque o Zé Oscar, ele chamava o Xará e tal, aí ele falou assim, ó Xará, tô querendo fazer um locutorzinho, espião aqui, né? E aí eu comecei a perguntar pro Zé do Prato, falei, Zé e tal, cara, foi um bate-papo muito bacana, até esperar a ambulância chegar, pra transferir pra São José do Rio Preto, e ele me ensinou uma coisa que hoje eu uso, depois de trinta e tantos anos, eu uso ainda isso, passo pro meu filho também como cantor e compositor, porque se você olhar pra arquibancada, eu falava, Zé, você narra os maiores rodeios do Brasil, e eu tenho suas fitas, aí ele pegou e falou assim, como é que você acha que é a festa de tal cidade? Ah, deve ser casa cheia, não sei o que, eu falava, não, é uma festinha pequena, mas você tem que aprender o seguinte, quando você entrar na arena, você narra, hoje nós temos a internet, mas naquele tempo era fita cassete, né, então você narra pra gravação, porque quem comprar a fita, não vai saber quantas pessoas tinham arquibancada, então você coloca o seu coração, coloca a sua vida naquela narração, então eu aprendi isso, hoje eu posso entrar numa arena, pode ter ali, 10, 15, 20 pessoas, só o vendedor ambulante, que eu vou narrar com a mesma intensidade, do qual eu estivesse no maior estado de rodeio. Aí, nesse pisão, acabou e começou a narração, porque a partir dessa conversa, eu quero que foi uma inspiração pra você, como é que começou mesmo, você já tinha essa intenção quando montava? Não. Ou foi depois que você viu que não dava pra montar, você queria falar, todo rodeio é bom, eu quero ficar por aqui? Quando o rodeio na década de 80, eram companhias fechadas, eram companhias fechadas, e ali tinha o seu locutor, os seus peões, os seus animais, então era aquele circo que ia, que aterrissava. Parabéns. Parabéns, vamos atender aqui, deixa eu ver. Opa, 011, ô meu Deus, será que minha vida vai ser só atender 011? Mas o que que acontece? Eram companhias fechadas. O bom disso aqui, gente, que não tem edição, tá? Do jeito que acontece aqui, vai. E eu gosto disso, isso é mais bacana. Então a gente, a rodoviária de São José do Rio Preto, era o polo distribuidor de competidores para o Brasil, a rodoviária de São José do Rio Preto. Inclusive, sofreu, aconteceu um incêndio na rodoviária de São José do Rio Preto, a minha primeira preocupação, foi se uma estátua de madeira, uma escultura de madeira, que ficava no pé da escada ali, se ela tinha pego fogo. Porque eu falei, se aquela estátua falasse, ela tinha muita história para contar. E dali a gente distribuía. Tipo, eu chegava, o Gênero, você vai para onde? Ah, eu vou para o Presidente Prudente. Ih, não vou lá não. Lá é o Oridão. Deus me livre. E você vai para onde? Ah, eu vou para a Populina. Ah, não vou lá não. Lá é o Laurindo, rapaz. E a gente tinha aquele negócio, não era poucos eram os convidados. Era o WhatsApp da época. Era o WhatsApp, o bochicheiro da época. E ali você ficava trocando informação, era aquela pilha de mochila com colchão amarrado ali e distribuía. E eu, na verdade, queria ser peão. Queria ser peão, foi logo que começou a dar televisor, de prêmio, quando dava uma moto, era muito... Era meados de 80, né? Foi 82, 83, por aí. Começo mesmo. Começo de 80, né? Na década de 80. Porque eu comecei a narrar em 86, já partindo já para os anos 90, né? Então aí, cara, eu viajava com essa companhia de rodeio e uma determinada festa, era inauguração do Parque de Exposição, em Campina da Laguna, no Paraná. O locutor da época da companhia estava adoentado. Eu fui, viajei com o caminhão de som, montamos o equipamento de som e o locutor tocou o telefone, né? Não tinha celular, nada, ou era o orelhão, ou ligava e você ia pegar o recado. Ó, fulano não vai poder ir, você pega e narra a rodeia. Ninguém conhece ninguém mesmo? Você vai e fala. Cheguei correndo no caminhão de som, falei para o Caveira, né? O Walter Alexandre, o apelido dele Caveira, som. Falei, Caveira do céu, o Zé mandou eu narrar o rodeio. O que eu faço? Falei, põe uma fita aí, escuta e vai escrever no papel. Escuta a abertura, depois que passou a abertura, abriu, segura, pode pegar, é tudo a mesma coisa. E até hoje, sim, o diferencial é muito pouco. Em oito segundos. Eu sou do tempo que o rodeio de cavalo eram dez segundos, né? Nota cantada, chegava na final nota segredo e voltava zero ponto. Então nós temos umas horas de estrada aí, batendo gaiola. E aí você pegou a fita, fez o negócio e tocou o barco. Foram seis dias de rodeio alternados, né? Seis? Seis dias. Era uma exposição agropecuária, inauguração do Parque Exposição, foram seis dias. Então era tipo, domingo, terça, quinta, depois sábado, e foi. E eu tomava uma dozinha para dar uma aquecida no peito. No primeiro dia eu tomei uma dose, no segundo dia de rodeio, tomei três. No último dia era uma palavra e um gole. Uma palavra e um gole. O cara do Juca lá já está colocando. Eu já estava jogando a mulher no vaso, bebendo um litro. Nossa. Meu Deus do céu. Pira, as suas referências sempre foram Zé ou com o passar do tempo, teve outros? Quem são as suas referências? Eu posso dizer... As minhas inspirações, né? As minhas inspirações, referências, ídolos, não sei, cada um entende de uma maneira. Sim. Eu passei por várias vertentes, Eugênio. Eu passei... Eu fui de Chitãozinho e Chororó de Cabelo Comprido a Zezé de Camargo e Luciano de Bota de Bico Fino. Eu falo isso em termos musicais. Eu aprendi, assim, o que é bom numa pessoa deve ter continuidade. Deve ter continuidade. Então, eu aprendi muito a parte narrativa com o Zé do Prato. A parte narrativa com o Zé do Prato. A parte política com o saudoso Barra Mansa. A parte de agilidade também. Só estou falando saudosos aqui, né? Paulinho Pena Branca. Eu peguei a parte de aberturas. Aí veio a geração Asa Branca, que a gente já foi para uma coisa mais dinâmica, foi para uma coisa mais tete a tete com o público liberando arquibancada, em olas e músicas diferenciadas. Então, quer dizer, eu passei de Orestes de Ávila à Asa Branca, que foi referência na modernidade, eu passei por todos eles. E fui absorvendo um pouquinho de cada um. Aí o Piracicabano criou o seu estilo, a sua voz, o seu jeito de narrar, a sua interatividade. Então, hoje, eu sou um cara, até os meninos que estão ali trabalhando, falam assim, o seu é o cara mais difícil que tem de copiar. Porque você, cada dia, você tira um coelho da cartola, uma carta da manga, né? Você não consegue ter um... Eu não tenho um script ou aquele negócio decorado, né? Eu vivo o momento. Eu não sei se... Eu, durante muitos anos, eu nunca consegui repetir uma assinatura minha. Muitos anos, muitos anos. Sim. Quando eu falo muitos, eu falo... Sempre. Trinta e poucos anos da vida. Até que um dia, eu peguei uma caneta, eu estava em Jaguariuna, numa... Lá no Valdomiro, lá no 94, nós estávamos lá, os caras dão um bloquinho bonito assim, sabe, de anotação? E uma caneta bonita de escrever, e eu fiz uma assinatura e ficou bonita. Eu peguei aquele papelzinho, trouxe para casa. E ficou treinando. E fiquei treinando. Hoje eu assino ela, mas o que eu digo é assim, e eu só assino o meu serviço, eu vou fazer com uma cobertura, eu não consigo fazer a mesma coisa. Se eu fiz semana passada, eu fiz isso, entrevistei assim, aqui eu mudo tudo, eu não consigo ser... Eu nunca gostei de horário, rotina, acordar às oito, ter que ir no baile da... Como é que chama de novembro? O baile da Havaí, da cidade. Sim. Essas coisas que você tem, tudo que você tem que fazer, eu não vou contar. E acho que você também é bem assim. Eu tenho meio que um espírito cigano, né? E com muito orgulho falo isso, porque o cigano é uma... É um grupo muito bacana. Pode tomar água, fica à vontade. O cigano é um grupo muito unido também, como é o grupo do circo. Então, o instinto cigano da gente nos faz a ter aquela sensação de liberdade. Então, eu acredito assim, eu até falo que eu não nasci para picar cartão. Ter um emprego que você tem que estar lá às sete horas da manhã, picar o cartão, onze horas e almoçar, meio dia e meio voltar, seis horas... Pegar assim, me atrasar do cara, ia no relógio, eu não vou... Então, eu acho que eu não nasci para isso. É o instinto cigano, é aquela vibe de você estar aqui hoje, passou quatro dias no mesmo lugar, já incomoda, você já quer ir para outro lugar, mesmo que se você sair daqui dessa mesa e sentar na poltrona do lado. Mas você tem que ter aquela virada, você tem que virar a chavinha e passar para outro lugar. Improviso faz parte também disso, né? A mudança e a mudança sem roteiro, ela gera muita coisa improvisada também. Isso eu aprendi no circo, porque eu tive uma passagem pelo circo também. Então, todos os humoristas, as pessoas falam que eu sou um ótimo escada para o humorista. Para quem não entende o que é escada, na linguagem circense, escada é aquele cara que dá a deixa para o humorista ou o outro personagem entrar em cena. Então, você é escada, o cara vai estar sempre subindo naquilo que você deixa do degrau ali. Escada rolou, tem hora que você toma até o lugar do humorista, que você cai, né? Às vezes eu vejo que o humorista não está humorando, aí eu vou ter que fazer uma presepada para o povo dar pelo menos uma risada. Esse negócio de humor, eu gosto de humor. Depende, se você gosta de piada, você gosta de humor. São duas coisas diferentes. Sim. E eu gosto do humor. E surgiu o stand-up agora, né? É, então o stand-up e o humor é muito legal, né, eu gosto demais. Eu gosto. A vida está muito pesada, né, Eugênio? Hoje nós estamos vivendo um clima muito pesado, um mundo muito pesado, coisas muito sem graça. Esse nosso bate-papo aqui, por exemplo, só os apreciadores mesmo do canal ou quem gosta do Piracicabano que vai ter a paciência de assistir o conteúdo na sua totalidade. O WhatsApp mesmo já deu o recurso de você acelerar duas vezes porque o povo não tem mais tempo, o mundo está ficando chato. Todos os vídeos tem no YouTube, no YouTube tem também para você acelerar. Tudo. O curso que eu faço lá, eu vou acelerar porque ninguém tem paciência. Então, está ficando... Era gostoso demais, cara. O dia de 24 horas hoje parece que é muito curto. Não mudou nada. O dia tem 24 horas. Só que parece que hoje 24 horas não dá tempo de você fazer as coisas. Nunca sobra tempo para nada. Não. E a gente... O tempo da gente, a gente tem que fazer. Eu mesmo, eu era avesso a fazer, a cuidar da minha saúde. Eu até tenho no meu canal lá do Instagram. Eu saio fazendo caminhada, de repente eu acho um lugar legal, eu paro, ligo meu celular, faço uma reflexão e tem uma lá muito bacana que eu pergunto quanto tempo da vida você dedica para você? Para você, o que é? Em vez de você estar preocupado, pô, que filmadora que é essa daí? Ah não, mas a do fulano é marca tal. Então você está muito mais preocupado com o que o seu parceiro, o seu concorrente tem do que com você mesmo. Então você tem que tirar para você um tempo, viver a sua vida, respirar, fazer uma caminhada, curtir a sua vida, o seu momento, que seja cinco minutos por dia. Outro dia eu estava no evento, não estava no evento não, falei o nome. estava em Alta Alegre e colocaram uma tralha cheia para fazer. Cara, o próprio povo do Roderick se divertiu tanto com aquilo, a arquibancada se divertiu tanto com aquilo que eu parei para pensar assim, rapaz, não pode ser só técnico. Não. Eu vou entrar no assunto polêmico, né? Não pode ser só técnico, porque o povo, ele vai para a festa. Você parou a pensar assim, que fala assim, o que é esse povo fazendo aqui, cara? Passando raiva. O que é esse povo fazendo aqui, o bancado? O que é que traz esse aqui? Eu fico com essas perguntas. O Isnar Ribeiro, o Isnar Ribeiro fala uma coisa, muito interessante. O Isnar fala, o rodeio é um lugar que as pessoas vão para se divertir, mas ninguém pergunta para ela se ela quer se divertir. Eles têm que engolir, descer goela abaixo aquilo que colocam ali. Hoje nós estamos gravando esse vídeo aqui em Popolina, Estado de São Paulo, terra do nosso amigo Adalto Severo. trabalhamos na noite anterior, ou seja, o locutor virou uma figura descartável. Até a oração, o Isnar fez ontem. É ruim isso? Para mim, não. Para mim, se ele quisesse narrar as montarias também, eu não ganho por montarias, eu ganho por contrato. Mas eu acho que a parte técnica, ela tem que ter, eu acho bonito, modernizou, americanizou o negócio, informa as pessoas quem é o cara que está ali de bota e chapéu com a calça de couro. Mas o locutor, apesar que hoje nós estamos tendo um déficit de locutores tradicionais, aquele que consegue fazer uma abertura, uma narração, um encerramento, uma queima de fogos, isso aí eu falo com propriedade. São poucos hoje, porque hoje nós temos o xerox da cópia do mimeógrafo daquele que criou alguma coisa. Então, talvez o gritar e tocar um rock mais barulhento que o outro, o cara acha que é destaque. Não, o rodeio hoje você tem que interagir. Então, por isso que fala narrar, a diferença entre narrar, narrador e locutor é muito grande. O locutor é aquele que senta num estúdio e interpreta um texto. O narrador é aquele que fala o que está acontecendo. Eu já vi muitas vezes colegas em começo de carreira abrir uma montaria, ele falar uma coisa que não tem nada a ver com o contexto do que está acontecendo ali. Ou seja, são narrações gravadas. Ele viu o Almir narrando daquele jeito, ele viu o Daniel Tibirissá narrando daquele jeito, ele achou legal aquelas palavras ali e o jeito de fazer e fez. Então, eu ministro até um curso de técnicas de narração. Então, narrar nada mais é do que o fato de transformar em palavras o acontecimento da hora. Por isso que você assiste um jogo na televisão, é uma coisa. Assiste um jogo na televisão com rádio ouvindo a transmissão na orelha. Você escuta o rádio e parece que aquilo está caindo bomba dentro do estádio. E por que falando o Eugênio passou a bola, cruzou para a direita, não sei o que, o Marrone pegou, tocou para o coxa, o coxa dominou a bola, chutou, foi para fora, quase raspou para trás. Aí o cara faz assim, e vai pela direita. E o cara só deu um passinho, assim, não fez nada. Aí você está lá na televisão, tá, bola dominada pelo Eugênio, olhou lá na frente, olha lá, o Marrone está livre. Tocou a bola para o Marrone, Marrone dominou, para fora não deu. Então é diferente o narrar da narração e da locução. Tem muita diferença. Você acha que... Você acha que eu preciso tomar ela. Onde você acha que o rodeio perde com... Como eu estava falando naquele cantor famoso, eu estava conversando aqui ontem, é Márcio Franco, é isso? Márcio Franco. Foi Márcio Franco. Ele é mais compositor que é cantor, né? Ele é um excelente compositor. Ele falou assim que a música sertaneja não mudou. Sim. O que mudou foi os tempos, ela continua relatando o tempo. Exato. Entendeu? Os tempos que mudaram, ah, a música sertaneja mudou, bom, não, ela não mudou, eu achei inteligentíssimo isso. Eu não prestava atenção nisso. Você acha também que os locutores de hoje, eles não estão na época que o tempo mudou, hoje está mais em evidência, a gente pibializou, olha só a palavra que eu mei, muitas coisas aqui, sendo que o americano, ele é um cara frio, o cidadão americano, ele é frio, ninguém sai na rua dando um bom dia para todo mundo. Então, tipo assim, por ele ser aquele estilo lá, para ele, tudo bem, mas para aqui o povo vai, primeiro que lá não tem festa, ele só rodeia, e aqui o povo vai para a festa, então o povo vai ali para comemorar a montaria. Às vezes eu questionava por que que os câmeras dos telões Atlantis e todos os outros ficavam com aquele negócio de ficar filmando as pessoas? Será que não está invadindo a privacidade da pessoa? Pois não, cara, aquilo vira um trem na cidade, saiu na câmera lá, te vi no telão lá. Leva o cara na arena, você foi lá, o bota do trote fez de berço, você é um cara muito observador, estudioso, fala sobre isso. O rodeio na sua essência, o rodeio nos seus primórdios, Chitãozinho Chororó cansou de cantar, na época de João Paulo e Daniel, cansou de cantar em carreta de trator, em lonas, que eram montadas barracas, então a atração era o rodeio, as pessoas iam para ver o rodeio, tinha lá o burrinho que a gente ficava fazendo as brincadeiras com as crianças lá, que era o chama, para o pessoal ouvir que estava tendo alguma coisa. Então hoje, o que acontece? Você chega ali, como é que está o roteiro aí? Ah, é abertura técnica. Tá, mas, e eu faço o quê? Não, não, você só entra na hora que eu chamar. A oração também não vai ter? Não, não, não precisa nem fazer, eu faço aqui. Beleza. Modernizou. Então tá, vamos falar do rodeio da América e do rodeio latino. O rodeio da América é o que você disse, é frio. Não, não é frio, é um rodeio que as pessoas vão para prestar atenção naquele competidor, então, os brasileiros que foram para lá gandaiar a coisa, os brasileiros foram lá para tentar mudar a cultura do público americano, porque vibra e levanta a bandeira, porque são muito patriotas, os americanos, né, defende a bandeira mesmo. Nossa senhora, na hora do hino assim. É lindo, é lindo. Foi te anunciado um luto. É lindo. Para tudo. É lindo. E aqui no Brasil, já chama festa do peão. Então, festa, já começa com o nome, festa. Como é que você chega numa festa? Você chega emburrado? Alegre. Você tem que chegar alegre, você tem que interagir, você tem que brincar, você foi ali para divertir. E dali para frente, meu irmão, o mico pode vir do tamanho de um King Kong ali, quanto mais melhor. E eu sou um cara que sempre gostei. Adoro fazer uma abertura, adoro fazer um encerramento. Hoje, infelizmente, eu volto lá no Zé do Prato, que o povo esperava para ver o cavalo Hollywood pular, que era o último cavalo da noite, e para ver a entrega que o Zé fazia com a queima de fogos. Ele fazia um tijolo virar uma pedra preciosa, através da palavra e do brilho dos fogos. Veio Modernidade, espetáculo, piro musical. O que se gasta de produto para executar um bom piro musical, você faria uma queima de fogos de pelo menos 15 minutos. E você faz um piro musical de dois minutos e meio, três minutos. É lindo. É. Seis no máximo. Eu não posso ser radical de falar que, ah, não, não, eu não sou o dono da verdade. Eu tenho minha preferência, meus gostos, né? Então, eu até sugeri para o Lauro, que é o diretor do Rodeio de Rio Verde, que como em 2023 vai estar levando a modalidade cutiano, eu sugeri para ele, falei, Lauro, por que você não entra em contato com a diretoria? Vamos fazer um dia uma abertura tradicional que o locutor entre e faça a abertura do começo ao fim, né? Do entrar, peão, da pré-abertura, tudo. Esquece. Isola todos os outros microfones. Deixa só o locutor entrar e fazer a abertura com aquela música Jarabe Tapate, dos peões entrando, correndo, que eu ainda uso e já recebi muitos elogios de pessoas da internet que assistem, às vezes não tem condições mais de ir em um rodeio, fica assistindo, fala, poxa vida, você buscou uma coisa lá que... Qual que é essa música? Paraná, 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 ela é mexicana. Ela é mexicana. Não sabia o nome. Jarabe Tapate, ela é mexicana essa música, né? Então, eu tenho um acervo, um pequeno conhecimento aí nessa parte aí, porque já trabalhei com som também, mas, cara, é... Resumindo, não adianta eu querer, eu tenho que me adequar e me adaptar ao que está acontecendo hoje. Se precisar fazer abertura, você faz? Se não precisar fazer, não vai? Se precisar fazer, eu faço, se não precisar, meu ainda, mas gostaria muito que o locutor fosse um pouco mais usado no rodeio brasileiro. Quando você começou ali, o primeiro rodeio profissional, eu fiz duas perguntas, o primeiro rodeio profissional, acho que a galera tinha muito amador também, tinha muito rodeio amador. Meu sonho, cara, é gravar uma propaganda um dia. Depois eu te conto. Tá, Marissa? Qual foi o primeiro rodeio profissional? E qual foi aquele rodeio que você falou assim, rapaz, agora eu sou o cara mesmo, que agora eu cheguei aqui, olha quem que eu estou na rã, onde é que eu estou? O rodeio profissional, todos são profissionais, né? Eu até falei que eu queria gravar uma propaganda, porque os coitados, os ruins não têm espaço. Porque toda festa leva os melhores peões, os melhores tropeiros, as melhores boiadas, os melhores locutores. Se você erra, não dizia essa profissão. Então, eu vou fazer um rodeio assim, vamos realizar aqui na casa do Piracicabano, o pior rodeio de todos os tempos. Convidados estão os piores locutores, os piores peões. Os piores cantores. Rapaz, eu acho que daria bop isso aí, viu, cara? Eu vou vir lá para ver o que é o senhor, né? Mas quem que será? Porque todo lugar só vai uns bons, né, cara? Mas, então, não existe um rodeio assim, profissional, todos eles são, né? É, mas é que naquela época tinha que esse rodeio amador à tarde, né? Sim. Eu não sei se você passou por essa gente. Bolo demais. É. Para chegar, para comer um gomo de linguiça, eu tive que lavar muito prato, né, cara? Então, passei por isso aí, narrando, começava, narrando o rodeio amador e tal, e o primeiro rodeio profissional meu mesmo foi em Campina da Lagoa, onde eu comecei a minha profissão como narrador de rodeio. E aquele rodeio, se você entrevistar 200 locutores que foram a Barretos, eles vão te responder a mesma coisa. Aquele negócio, falar, o que que eu estou fazendo aqui? O que que eu vou falar aqui? E agora? E agora? Eu quis ir, mas agora deu vontade de não vir mais. Meu Deus, por onde eu saio? Ontem, inclusive, eu falo ontem, não sei que dia você vai assistir, mas enfim, eu estava prestes a entrar na arena, o Eugênio veio com o celular filmando, e eu ainda falei para ele, né? Falei, o frio na barriga aumentou. E realmente, eu tenho 36 anos, hoje em 2023, eu tenho 36 anos de narração, e todo dia, ao entrar na arena, me dá um frio na barriga. E o dia que acabar isso, eu posso parar, porque aí perdeu a emoção, no sentido da coisa. Aí perdeu. Um exemplo, você vai, tá, vamos falar aqui, Barretos, nós citamos Barretos, como Rio Verde, Jaguariúna, Americana, rodeios de grande porte, não que são os melhores, são rodeios de grande porte. você leva o seu equipamento, você está ali filmando, aí você fala, agora vai vir o peão que eu estou esperando desde o ano passado para filmar. Tua barriga gela, fala, será que a bateria vai dar? Será que vai captar o áudio? Será que ninguém vai entrar na frente? Não gela a barriga? É isso que acontece. Só que depois que eu falei, alô cidade e tal, é hora de começar, parece que dá uma descarga, dá uma descarga, e aí eu entro no meu, eu saio do meu êxtase ali, e entro na vida real. Essa irreverência, para dizer esse jeito de palhaço, vem do circo? Vem do circo. O circo é muito mais sofrido do que o rodeio, infinitas vezes. Porque o circo, geralmente, é formado por famílias. Então a família ali, é o tio, o pai, a mãe, de geração para geração. E quando você não é da família do circo, você é um funcionário. A gente é chamado de urso, piludo, essas coisas. Que é o cara que faz o trabalho. Só que ali não existe, você é o mágico, em cima do picadeiro. A hora que der o intervalozinho, você está lá na frente, vendendo o algodão doce, porque você tem que fazer dinheiro, para colocar no seu trailer. E o circo, quando ele muda, então, suponhamos que fizemos um espetáculo aqui, foram quatro dias de espetáculo. No último dia, o circo, metade dele já está mudando para outra praça, para outra cidade. Aí você chega. Se as coisas correram tudo bem, você vai ter um arroz, um feijão, uma salada de tomate, a cebolada, e uma linguiça. Caso contrário, vai reduzindo do mais caro, até ficar só o arroz branco, com limão. Já aconteceu de no circo, a gente pegar a praça com chuva, e durante dois, três dias ali, comer arroz puro, com limão espremido. Porque não tinha dinheiro, porque a gente depende do dinheiro da bilheteria. Então não tinha o dinheiro, não foi feito bilheteria, então não tinha. E aí, quando a coisa é boa, o dono do circo, ou o gerente do circo, vai lá, compra carne, faz, faz churrasco, e a gente passa um dia, e se aprende muito no circo. Principalmente a fazer amizades. Porque, eu falo que o estômago, te puxa, a fazer amizade. Porque quando você está com fome, você vai beirar um companheiro, e vai puxar um assunto com ele, até ele fala assim, não quer um pedacinho aí, de linguiça aí, uma sarxixinha daquela zeda, Come um aí. Você está com fome, então ali você vai, a amizade começa, muitas das vezes, na estrada, pelo estômago. Você narrou, você narrou todos os rodeios, ou teve algum, que você gostaria de ter narrado, na rua ainda? Olha, eu acredito assim, que, nos meus mais de mil rodeios contratados, que eu bati a casa, dos mil rodeios contratados, eu não digo mil rodeios realizados, foram mil rodeios contratados. E cada contrato varia de cinco a três dias, de três a cinco dias, então eu coloquei uma média de quatro dias. Então daria uma média aí, de quatro mil entradas dentro da arena, agora você imagina quantas montarias, e eu já narrei, quantas merda eu já falei também. E, eu acho que dos grandes rodeios assim, eu acho que o único, que, que eu não fiz, foi americana. Acho que o único que eu não fiz, foi americana. Mas eu sou um cara, que gosto muito, de festa de interior, sabe? Eu gosto das festas pequenas, que aí, é aquilo que você perguntou, aquela festa que você chega e fala, nossa, aqui eu sou o cara, não por me sentir, um artista, porque eu sou muito pé no chão, eu saio na rua andando, eu tomo uma bermuda, um chinelo, vou na padaria, vou no mercado, faço contato pessoal. É esse calor, que aconteceu na padaria agora ali, sim. As pessoas vim tirar foto, vim conversar. As pessoas talvez não estão entendendo, piscirica nenhuma, nós saímos aqui de onde, da pousada onde estamos, e fomos a um supermercado aqui do lado. Supermercado padaria. E fomos lá tomar um café, comemos um pãozinho, nisso as meninas, as atendentes lá, você é o Piracicabano? Eu estava de boné, moletom, falava, eu sou o irmão dele, falava, você é o Piracicabano, posso tirar uma foto com você? Então, isso é gratificante. É gostoso, o acesso, o contato que a gente tem, a proximidade. Eu cheguei sem trânsito livre, onde para entrar, na hora que eu cheguei, eu não lembro o nome do rapaz, eu sou ruim, mas eu disse, eu já e José, você já me envia para o Políl, pode entrar. Rapaz, tem coisa melhor que isso, cara? É uma delícia. Entendeu? O gostoso da festa do interior, é isso. Já você pega uma festa de grande porte, você é só mais um ali, no meio da multidão. É mais um querendo furar fila, né? É. Então, eu até brinco, você deve conhecer o Chicão, o Chicão tem 2 metros e 30 agachado, né? O Chicão Segurança, Vila Country, Barreto, o Chicão Show. é um puta de um cara, gente boa para caramba, o cara chegando da corcundão aqui e tal, e a equipe dele é muito profissional, então a ordem é cumprida. Eugênio, eu sei que você é o Eugênio, mas eu tenho a ordem que sem o trânsito livre, sem a pulseira, não pode entrar. Acabou. Combinado? Eu sei que você é o Eugênio, você vai falar o quê? Desmonto. Não tem como, e vai brigar que jeito? Que tamanho daqueles homens? Amém? Ó, desculpa, se eu pisar no teu pé, desculpa. Durante a carreira como locutor, como pessoa, como peão, como tudo, também você é um X, também, né? Um X. Tem que colocar a história do X, né? Porque o X é o cara que tem mais de uma profissão, ele é X. É. Que nem eu sou locutor, comentarista, X, é, locutor não, sou comentarista de divulgação, X. Na verdade, esse X não é bem por aí, essa história, não. Isso aí nós fomos falar mal de um cara uma vez, porque nós também não prestamos, nós é língua bamba, sabe? E nós fomos criticar um cara, o cara estava fazendo muita cagada lá no rodeio e tal, e sentamos numa roda, numa lanchonete lá, você viu aquele locutor lá? Eu falei, não cita nome, vamos denominá-lo como X. Você viu o que o X fez? E todo mundo sabia quem era o X, né? Então ficou esse X aí. É o X? É o X. Hoje qualquer um que faz uma, uma pisada na bola aí, você viu o que o X fez ontem lá? Deus me livre. Eu até perdi o rumo depois do X agora. Não, você falou que ia perguntar do X, o que nós já tínhamos feito de tudo na vida. Ah, você se arrepende de algo? Eu arrependo. Algo falável ou algo que deixe para lá? Eu arrependo das coisas que eu deixei de fazer por medo de não dar certo, sabe? Você só vai saber se vai dar certo ou não se você tentar. e eu muitas das vezes eu ficava, ah, eu não vou fazer isso não, isso aí vai ser, vai ser derrubado, isso aí não vai agregar. E aquilo poderia ter dado certo. Então eu arrependo às vezes das coisas que eu deixei de fazer. Do que eu fiz, está feito, isso aí é flecha lançada e palavra falada, não volta mais atrás, né? Estou poeta hoje. Estou lendo demais. Conta para a gente um 30 apaiados. Cara, eu já passei por situações inusitadas assim, de presenciar a morte de um peão dentro da arena, até fato inusitado de ter que narrar com a camisa para fora da carça, que o cavalo passou, arrancou o bolso da calça e eu estava sem cueca no dia, né? A gente usava umas carteironas que pareciam um X-Tú dentro do bolso, porque... É o X de novo. É o X, né? Rapaz, eu narrando um rodeio em Pirajuí, um rodeio coberto, tropa do... lá de Catanduva. Leiteiro, como é que chama aquele tropeiro de Catanduva? Moacir Doce. Moacir Doce. Obrigado, Leiteiro. Leiteiro é o nosso grande vídeo de rodeio, está aqui dirigindo também a nossa gravação. E o Moacir Doce estava com a tropa lá e esse cavalo saiu pulando, eu encostei na arena aqui, ele veio, pá, mandou o pé aqui na carterona, arrancou o bolso da calça, cara. E eu tinha duas cueca, né, cara? Uma era no corpo, a outra lavava, pendurava para secar. Hoje eu tenho três, graças a Deus, melhorou bastante. Dá para usar, repete uma no rodeio, né? Rodeio de quatro dias, repete uma. Nós íamos embora, né? É. Mas aí arrancou, arrancou o bolso e entrou um vento, um vento frio, mas... E eu faltava umas quatro montaninhas, eu tirei a camisa assim, puxei assim, tampando a... a polpa da bunda aqui e acabei de narrar. Também teve um fato engraçado esse que foi em Barretos que aconteceu, porque Barretos assim não dá tempo de se olhar do lado que o trem já acontece, né? E eu ali no portão, para quem conhece Barretos, o portão na época só tinha brete de um lado, lado direito era o camarote da cervejaria, lado esquerdo era a muvuca. E eu entrei e já mandei a cara para o lado da muvuca aqui que o povão vinha mesmo, né? e a hora que eu fui interagir com o povo que eu virei para cá um cavalo por nome de Titanic, agora não lembro se era cavalo ou se era égua, eu só vi o peito dela crescendo para a minha cara aqui, e passou por cima. E eu com um blazer, eu tinha mandado fazer um blazer, tipo aqueles americanos, com aquele couro no cotovelo, aquele recorte em couro, né? Bonito. Meu irmão, foi uma patrolada que eu saí rolando e não deixei de narrar, continuei narrando. E narrando, narrando e fiquei deitado. A equipe do Neymar cedo, que é o Lazarento, ficou pá, um câmera em mim. E eles têm replay individual para cada câmera, né? E eu fiquei deitado narrando a montaria. Falei, eu vou, perco o emprego, mas não perca a piada, né? Nessa hora que deu o replay, o Cacá comentou a montaria, daí a pouco deu o replay e eu deitado no chão. Aí o Cacá falou, mas essa cena eu não vi. Falei, Cacá, eu sou tão apaixonado nessa festa que eu deitei aqui para levar um pouco dessa terra para a minha casa e catei terra nos borsos do Blaze. Mas eu tinha tomado o microfone, pegou na beiçada aqui, dente, já caiu dentro da arena. Eu estava fazendo um implante e estava só o provisório. Isso em Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul. E eu dei uma vacilada e bati o globo do microfone que quebrou o implante que era provisório e caiu. Você acha que eu ia me esquivar da câmera, né? Já fui na câmera e falei, caiu meu dente aqui, quero uns quatro moleques dentro da arena para ajudar eu a procurar. Muito caro. Então, são coisas assim, cara, que eu brinco com as minhas merda, que as minhas cagadas lá, eu brinco com meus erros, cara, porque isso aí torna mais leve e todo mundo vai saber. Você vai querer esconder um negócio aí que vai ficar pior. Então, você mesmo já só é de boa. Está com 36 anos de narração. 36 de narração, 40 anos de rodeio e 55 de idade. Oi, o que é a data, hein? Você é um locutório que deu certo. Será, meu Deus? É, que deu certo, porque senão não estaria tanto tempo no mercado. Ah, o povo tolera, né? Tem dor às vezes, velho, hein? Mas teve fases ruins que você pensou em largar a mão? Eugênio, eu sou um cara muito persistente, eu sou perseverante, eu, uma das coisas que eu tenho, não sei se é virtude ou se é um erro meu, minha esposa sempre fala isso, fala que quando você quer alcançar algum objetivo, não saia falando para todo mundo, porque a inveja também tem rede social. Isso atrapalha muito. tanto é que no ano de 2000 eu fui fazer uma peregrinação, eu fui de Nova Granada à cidade de Aparecida, que a gente fala Aparecida do Norte, né? Eu fui a pé e nunca contei para ninguém que eu ia, porque eu tinha medo de me frustrar e não conseguir chegar e aquilo para mim ia ser muito ruim. Então, eu só contei para minha esposa uma semana antes da decisão que eu tinha tomado. Foram 19 dias de estrada e eu fui. Então, a gente ter essa vontade de parar essas coisas, hoje, eu não posso parar porque é o pão que eu levo para a minha casa. O rodeio são três etapas, né? Vou porque é legal, todo mundo está indo, vou porque gostei, agora eu vou porque eu tenho que ir para pôr o pão dentro de casa. Então, eu torço muito, eu tenho uma filha formada bacharel em direito, está prestando concursos, tenho um filho que é formado em agronomia, que é cantor e compositor, torço demais para que eles deem certo na carreira deles para ser minha aposentadoria. Eu já estou numa idade, a expectativa de vida de um ser humano hoje é 80 anos, eu já estou com 55, né? Então, é a mesma coisa, que fala, quantos anos você tem? Fala, quantos anos eu tenho? não sei, eu já vivi 55, quanto eu tenho para frente, eu não sei, é engraçado essas coisas, né? Você acha que o rodeio, ele é muito negativo? Ele torce mais para o fim das coisas do que para o sucesso? O próprio profissional do rodeio briga contra ele mesmo, né? O que a gente pode fazer de bom, de soma, uma das coisas do Piracicabano que raramente você vai ver é verso e poema. Isso aí eu aboli faz muitos anos, às vezes falam um versinho babaca ali, mas eu troquei isso aí por agradecer uma porteira, um patrocinador que está na porteira ali, a gente fala agradecer uma porteira, eu acho que fala obrigado, dona porteira, por estar aí e tal, não, mas é o nome que está na porteira lá, o patrocinador. Então, eu preferi agradecer aqueles que nos contratam, que nos pagam, que fazem a festa, do que ficar fazendo um versinho para meia dúzia de pessoa da risada. Então, o próprio povo do rodeio, eu tenho um X aí que anda muito apaixonado em política, né, e já na sequência, cara, foram três vídeos que eu recebi, o Brasil recebeu, o mundo recebeu, três vídeos assim, muito, um atrás do outro, de partidarismo, o cara ser apaixonado naquilo e tal, e não é bom isso para o rodeio, porque, como eu digo, ninguém, não são todos que têm a mesma religião que eu, não são todos que têm a mesma torcida pelo time que eu torço, enfim, entra na arena, faz o teu arroz com feijão ali, um dia você põe um ovo da geminha dura, outro dia você põe uma geminha mais molinha, o rodeio é isso, é o simples, o simples, o menos é mais, o menos é mais. Por outro lado, hoje o mundo está chato, hoje a gente não pode fazer qualquer piada, falar qualquer coisa. Um dos motivos que eu parei com o verso, porque o verso sempre envolve um afrodescendente, uma senhorita com a sua massa muscular acima do esperado, então, a mesma coisa, eu brinco com o meu assessor de pista, eu vou convidar ele, tem uma montaria que o Zé do Prato faz do Sabará, que está na internet ali, só naqueles oito segundos ele tomaria 43 processos. Ou você não pode falar nada, então, sempre que às vezes que eu vou chamar o meu assessor de pista, eu falo, meu pequeno afrodescendente, por favor, chega para cá, para não falar, ô neguinho, corre aqui. Pô, e era tão bacana, cara, chegava na escola, ô neguinho, ô gordão, como é que você está? Ô, que absurdo! Porra, era bacana, cara, era gostoso, né? Chamar-se afrodescendente era até um palavrão, né? eu ia lá no Barça, né? Ia chegar lá na biblioteca, procurar o Barça, afrodescendente. Barça, ninguém nem sabe o que é essa polocareta. Você é muito apaixonado também por vídeo, áudio, adoro, adoro, programa, ele é um X mesmo, ele tem um podcast, como é que chama? Pode pira, vou retornar a ele. Não tem um papo para não, você tem história, você tem um cara que tem história, eu estou aqui pensando que hora que eu paro a entrevista, mas está pensando parar agora, acho que é 10 horas, lá para 7 horas da noite. Faz em 3, 4 programas. Não, vamos fazer mais episódios depois, vamos contar umas histórias. Hoje foi pego meio de surpresa, foi na madrugada. Hoje está sendo até um bate-papo mais formal, né, Eugênio? Porque vocês estão conhecendo um pouco do Piracicabano profissional de rodeio, né? Agora o Piracicabano presepada, nós vamos fazer, eu prometo para você que vou conceder mais uma entrevista para você. Só com parte, só com tibice, só com rolo. Só com ruim. Não, o Tibo eu odeio o Tibo, os caras chatos. Ô, o Tibo, você vai explodir, dona redonda, é bullying, vai me processar, vai me processar, o Tibo já pode processar, já que... É nada, ele não vai me processar porque eu ajudei a cobrir a casa dele, eu grastei para cima. Aí, é só engraçado. Tem muita coisa. Eu e o Josiel, o Tibo convidou nós para comer um churrasco na chácara dele. Mas o Tibo é tão ninja, o Tibo é ninja, aquele ali, ele nasceu, ele nasceu para dar errado, sabe? O Tibo é aquele cara que nasceu para dar errado. E está dando certo. E está dando certo. Onde ele vai, só rolo, até deu um rolo aí, nossa senhora. Carro funde, não pode vender o carro. Gente, não existe. Carro funde não. Você, que tem mais, um pouquinho mais de estrada que eu, eu acho que se o Guinness Book pegar tanto de vez que o carro dele fundiu, não tem outro cara que fundiu tanto carro com ele. Não, não tem. O mesmo carro. O que ele já gastou de motor, já dá para ter comprado a picape americana importada, trazida num container. Aquela peruinha preta dele, é igual a como morre indigente que pega para estudo. Isso. A fábrica tinha que pegar para estudo. Tinha que pegar. E o Tibo convidou nós, cara, vamos lá no meu rancho, vamos fazer um churrasco. Vamos, né? Eu, Josiel, os meninos da minha equipe. Aí eu parei e falei assim, cara, eu conheço o Tiba. O Tiba aí é desorganizado. Nós vamos chegar lá, não vai ter nada. seguro morreu de velho. Passei no supermercado, comprei um saquinho de carvão, um pouco de carne, uma linguiça, um franguinho. Leva uma bebidinha também, leva um refrigerante. na hora que nós chegamos lá, a sorte, tinha uma construção do lado, que eu fui lá e catei meia dúzia de bloco, tijolo, oito furos. Feito o rasqueiro. Sabe o que foi a grelha? Eu abri a geladeira dele, ranquei uma gradinha da geladeira, pus em cima, a Viviana e a mulher dele, abri a gradinha, depois o Tiba joga um sprayzinho aqui, fica bom, senão não vai sair. E teia pra cima. Duas mil teia, e eu, e o Jojoba jogando pra cima. Depois ainda subindo, eu fui posteiro no lugar ainda. Durante um rodeio. Você é um pilantra, Tiba. Você é um pilantra. Você é fera, lá no seu báfaro. Você é fera, você é bom, Tiba. Só o saudoso barra mansa pra tolerar o ser Tiba. Você está bem com todos os locutores? Graças a Deus. Você tem um X na questão. Não, não, não. Eu me relaciono muito bem com eles. Eu não sou vaidoso, esse negócio, de música. Tanto é que muitos sonoplastas, DJs, ou técnicos de som, denominem como quiser. Eu acho que eu sou um dos poucos caras que, se eu chego, ou eu, gente, você tocou uma música bacana lá, cara, e eu não estou conseguindo achar ela. Não, Pira. Eu passo pra você. Quer que eu te mande por WhatsApp? Você tem um pendrive, hein? Os caras são bacanas comigo. Porque também, eu falo, cara, eu tenho duas músicas que ninguém vai copiar. Eu tenho duas. Ninguém vai copiar e ninguém vai tocar no rodeio, se eu falo de peito aberto. Uma foi que o Jorge Moisés fez pra mim, que fala meu nome e apresenta o Piracicabano. E outra que uma banda fez também, que eu encomendei a música falando pra eu usar numa abertura de rodeio. As outras, meu irmão, tá lá, hoje é muito fácil, a rede social tem um aplicativo chamado Shazam, que você fica ali na arquibancada, tocou uma música legal, você clica lá, daí a pouco a gente dá a banda, o álbum, o dia que gravou, o dia que gravou, o dia que gravou, não tem frescura, não tem aquele negócio, ó, a abertura hoje é minha, não, ó, não, eu tenho que fazer a abertura. Não, encerramento, ó, final eu vou fazer. Só trabalho com pessoas da prateleira de cima, não tem vaidade. Se esse cara falou, vai narrar sempre, você tá bom, ou se falar, vai narrar um dia só? Falar que não vai narrar nenhuma, eu vou ficar mais contente ainda. Não, tá nem aí. Não, mas eu tô no contratado, né? Se não for contratado, aí não tem graça. Não, mas eu não ligo isso não, isso aí, cara, é o que eu digo, é, quantidade não é qualidade. Então, Rio Verde, por exemplo, o pessoal fala assim, ô Pira, você já fez final em Rio Verde? Não. 25 anos de rodento de Rio Verde, nunca fiz uma final em Rio Verde, porque a festa de Rio Verde, a final do rodento de Rio Verde, é a cara do Almir Cambra. É a cara do Almir Cambra. Aí você pergunta, Almir Cambra, você já fez abertura em Rio Verde? Eu falo, não. Por quê? Porque as aberturas, chegar e pôr o povo pra esquentar, é a cara do Piracicabano. Então, ali, é o respeito mútuo, né? Vocês fazem aquilo que é melhor pra festa no momento que é preciso. Pra festa, e cada um no seu quadrado faz aquilo que de melhor sabe fazer. Eu acho que o que falta pra todos nós do rodeio é se colocar como contratado, como empregado. Eu quero que faz isso. Não, o meu estilo não, o seu estilo não. eu quero que você faça isso. E acabou. Um dia o cara chegou todo assim, rapaz, o cara não sei nem como... Tem como... Dizem que você não vai... Você não vai participar da abertura técnica. Vai ter... O docutor falou, rapaz, graças a Deus. Que ótimo. Que ótimo. Que bom. Deixa eu até parar de pegar o currículo que eu tava pegando aqui. Já vou tomar um Guaraná. Não, mas eu também não ligo isso não, meu Jânio. Isso aí, pra mim... Ontem, por exemplo, na abertura, pedi pro menino que trabalha comigo. Outra coisa, eu monto o meu equipamento de som, né? Os meninos estavam olhando e falaram assim, pô, mas você tem uma equipe, eu sei que monta o som. Eu adoro fazer isso, cara. Desde quando eu comprei o meu primeiro microfone, sempre gostei de ir lá, instalar, ver. Hoje eu tenho um equipamento um pouco maior, enrolo meus cabos, dou manutenção, porque eu não admito... Não, hoje quem montou aqui foi ele, foi ele. mentira, só ligar uma câmera dessa daqui, é só ter um pequeno curso na NASA e dá tudo certo. Um estúdio bom, assim, improvisado. Um estúdio desse aqui, defletor, chama defletor, esse aqui, tá? O da frente aqui é o... refletor, defletor. Aprendi com ele. Eu acho que é isso. Quem que foi, quem que foram as pessoas que trabalharam com você nesses anos, assim, mais tempo? Não, freelancer não dá pra falar, mas tipo assim, que trabalhou de assessoria de pista, que trabalhou, assim, que realmente viajou uma temporada com vocês. Ah, nossa, esse aí é... O meu saudoso compadre, o Tchuk, né? O Jânio, Jânio, James, Belão, o Smurf, o Tchuk, eu não sei se é do teu tempo. Eu acho que não lembro. Ele era o meu assessor de pista. Quando começou a ter assessor de pista, né? Teve uma passagem muito engraçada, que eu sempre falava assim, ó, eu quero o nome disso, 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 que eu chamo de muleta. Quando não tenho o que falar, eu meto a mão no bolso, pego o papelzinho aqui, agradeço o presidente, vice-presidente, prefeito, é a muleta que eu me escoro ali. Estávamos em Dourados, Mato Grosso do Sul. Ele pegou uma prancheta e corre atrás de uma coisa. E eu não queria só o nome da rainha, eu queria o nome da rainha, do pai e da mãe, né? Então, muito obrigado, senhor José, dona Antônia, os pais, da rainha da festa, fulana de tal, e o Tio aqui o dia inteiro correndo atrás, tal, tal, tal. E eu narrando o rodeio, ele vinha, me dava água, eu tomava, ele vinha com a prancheta do lado aqui, né? Pera aí, pera aí, daqui a pouco que eu falo. Ele olhava assim de minha cara, balançava a cabeça negativamente e saía. Daí a pouco eu narrando novamente um povo bacana de mexer e tal, né? Falei, eu não vou falar o nome de ninguém agora não, pai, está gostoso, o povo aqui está agitando, está indo na minha vibe. Daí a pouco ele veio, acho que é quinta vez. compadre, comissão, compadre. Falei, não, depois eu falo. Ele olhou para a minha cara assim, arrancou os papéis da prancheta, rasgou, jogou no chão, falou, compadre, você não vai falar agora, nem amanhã, nem nunca mais, você não me pede mais para correr atrás dessa desgraça, não, porque eu fiquei o dia inteiro, estou sem almoço, sem janto, pegando esses nomes, você não vai falar? Então você não vai falar a hora nenhuma mais também. Rasgou, jogou fora. teve também o Wagner, o Perereca, nossa, o DJ Perereca. O vice, 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 tem um amor muito grande por ele, um respeito muito grande por ele também, um extremo profissional, a gente não está trabalhando mais junto, mas o meu respeito é muito grande por ele, é um excelente profissional, um cara nota 10, conhece, principalmente de parte eletrônica, formatar computador, eu pensava, ele já lia o pensamento, então, acho que os dois que trabalharam mais tempo comigo foi o meu compadre, saudoso, Jânio, e o Wagner, o Perereca, foram os que mais tempo trabalharam comigo, o que mais tempo me tolerou. Aí hoje tem o Marrone, né, que é o Ronald. Que vem um tempinho já, né? O Ronald já está comigo há um tempo já e... Esse afrodescendentezinho lindo, né? My little afrodescendente. Meu pequeno afrodescendente. E na sonoplastia? E na sonoplastia tem o Luiz Dariel, que é... o apelido dele é coxa, né? Mas, é... Ele vem pós-Perereca? Não. Depois do Wagner, depois do Perereca... O Wagner, você é antes da pandemia? Ou foi no meio da pandemia? Não, foi antes. Ah, foi bem antes. Foi bem antes. Aí depois veio, eu tive outros prestadores de serviço, assim, eu experimentei fazer um sistema assim, vou fazer um rodeio no Goiás. Aí você pega quem está lá. Eu pegava um DJ do Goiás. Ah, vou fazer um rodeio no Paraná. Pegava um DJ do Paraná. Então, assim, estava me sendo bom, né? Mas não estava tendo aquela sequência de trabalho ou de brincadeiras que a gente faz, que às vezes só o cara que está com a gente há muito tempo, que só de você falar o cara já entende, né? Acaba não entrosando, né? É, não falando a mesma língua. Então, hoje, quem está me acompanhando é o Luiz Dariel, ele é de Onda Verde. A minha equipe hoje, ela é assim, ela é... A cada X quilômetro, é um profissional. Então, eu fico no meio. Rodeio para o Goiás. O coxa sai de Onda Verde, vem para Nova Granada. A gente monta, passa em isso e pega o Marrone. Rodeio para o lado de cá. O Marrone sai da casa dele, passa em casa, passa no coxa, pega e vai. Então, é legal isso aí, mas é... Mas é pertinho, é fácil também que você... Isso, é... O mais longe é o 30 quilômetros, que é isso aí de Nova Granada, Onda Verde, a Nova Granada é pertinho, mas nós somos uma equipe assim. Eu falo que eu não tenho funcionário. Isso aí, até hoje é proibido falar funcionário, é colaborador, tem isso também. Mas eu não tenho colaborador, eu não tenho empregado, eu tenho dois amigos que viajam comigo. Eu tenho dois amigos. E esses dois amigos, eles comem onde eu comer, eles vão dormir onde eu dormir. Não tem esse negócio de, ah, o Piracicabano vai ficar no hotel tal, e a equipe dele vai ficar lá no ginásio esporte, ou num hotel inferior. não. Então, se os meus amigos não cabem onde eu estou, então eu vou onde eles estão. Porque sabe, já de um rodeio que você chegou aí, por outras pessoas, que você chegou, e ó, você vai ficar aqui, o seu espião vai ficar no seu... para não colocar com os meus espiões, não é verdade isso? Não sei aonde, eu tenho um histórico. eu falo não. O cara falou isso, o cara às vezes, não, o seu espião fica no outro lugar. Eu falo, não, eu vou com o meu espião então. É lógico, porque é o que eu falo, cara, eles que montam no carro ali comigo ali, nós fomos fazer rodeio lá para o Pará, e eu não viajo à noite, sabe? Eu não viajo à noite. Então, a gente sai andando, para, tira foto de um pé de caju, filma um rio, para num posto, perto de estrada, e escureceu, foi turvando, entra na primeira cidade, pega um hotelzinho, uma pensãozinha, come um espetinho ali, no outro dia toma um café da manhã, vai embora, segue viagem. noite foi feita para dormir, para descansar, e eu já, já não estou na idade mais de ficar viajando à noite não. Entendi. Se você não, não der certo no doutor, seria o que? Mas eu dei certo no doutor? Que bom! Mas, está tão tempo, isso não deu certo nem aí, mas está aterrada. Cara, o meu sonho, eu viajo muito nas coisas, sabe? mas o meu primeiro sonho, era ser bombeiro, meu primeiro sonho. De criança ou de adolescente? Criança, criança porque, naqueles dois incêndios, que o Brasil conhece, ou pelo menos a nossa geração conhece, que é do Andraus, e do Joelma, de São Paulo, um tio da minha mãe, ele era, ele era membro, da guarnição do corpo de bombeiro, e ele trabalhou nessas duas operações, e quando ele vinha de São Paulo para o interior, que ele contava aqueles fatos, eu era criança, eu sentava, eu chamava ele de tio, ô tio João, como é que era? Como é que está? As escadas não chegavam, não andavam e tal, cara, e aquele lance de salvar vida, então, isso eu acho tão lindo, cara, e depois do bombeiro, meu sonho era ser médico, né, então eu via meu pai, às vezes, com uma certa dor, a minha mãe, algum parente, algum amigo, eu queria ser médico, você queria ajudar, para saber a solução, para eu minimizar, aliviar, ou curar, aquele problema, daquela pessoa que eu, que eu estimo, então, esses foram dois sonhos, que, por motivo de, não ter condições de estudar, né, mas a minha mãe, foi uma pessoa firme, ela não deixou eu parar de estudar, enquanto eu não completasse, pelo menos, o primeiro grau, e, eu não tenho estudo, universitário, eu não tenho universitário, mas, eu tenho cursos técnicos, tenho o primeiro grau, completo, e muito bem completo, porque a sétima série, eu fiz três anos, a oitava também, fazia dois anos, demorei seis, é burro, esse cara, não é cara, mas, quando eu fui para a sétima série, já era na fase, do trabalhar, para ajudar em casa, né, então, a minha família, um fato engraçado, é, depois você me pergunta, o que que era a coisa, mais cara, que eu achava na vida, então, na minha família, era, meu pai, minha mãe, a minha irmã e eu, meu pai, instrutor de autoescola, minha mãe, funcionária pública, e eu e minha irmã, a gente, durante o dia, trabalhava, né, mercearia, fazer entrega, essas coisas, vender verdura, engraxar sapato, sorvete, biju, e a noite ia para a escola, então, onde foi que não, dormia na escola, cansado demais, né, jovem ainda, adolescente, e aí, você faz a pergunta agora, o que que você acha caro? O que eu achava, né, o que você achava caro? A coisa que eu achava mais caro no mundo, era o bombom sonho de valsa, vocês devem conhecer aquele vermelhinho, você desenrola, dentro é branquinho, para mim, aquilo era a coisa mais cara do mundo, porque eu me lembro que, na Páscoa, meu saudoso pai, chegava com dois bombons sonho de valsa, abria os dois, colocava na mesa, cortava os dois, era metade para mim, metade para minha irmã, metade para ele, e metade para minha mãe, eu achava que aquilo era a coisa mais cara do mundo, e eu falo, eu me emociono, quando eu fiz um rodeio, eu entrei no supermercado, o meu olho bateu, e vi um sacão de bombom sonho de valsa, eu olhei aquilo, me veio na hora, a imagem do meu pai cortando, com aquelas faquinhas de serra, cortando aquele bombom, aí eu cheguei, peguei aquele pacote, era de um quilo, ou dois quilos, não sei se que era grande, eu olhei o preço daquilo, Eugênio, olhei para cima, falei, não é possível, quanto meu pai, sofria, para tentar dar as coisas para a gente, olha quanto custa isso aqui, eu catei, fui ao caixa, comprei aquele pacote de bombom, pus na sacola, fui para o hotel, sentei, rasguei, joguei tudo em cima da cama, comi tudo, tudo, me deu diarreia, passei mal, mas eu comi tudo, aquele saco de bombom inteiro, aí é que me deu o start, que eu falei, quanto um pai sofre, para dar alguma coisa para um filho, hoje, hoje eu sou pai, e, minimizo, as dificuldades que eu tive, para que meus filhos, não sofram as mesmas, então, tudo isso, por causa de um bombom, sonho de valsa, eu achava que aquilo, era a coisa mais cara do mundo, e ver o sofrimento do meu pai, dando aula, hoje é, centro de formação de condutores, naquele tempo era autoescola, o meu pai saia cedo, voltava tarde, e refrigerante, era só no domingo, que tinha, uma coca cola de um litro, que é a mais gostosa do Brasil, hoje até quase não estou tomando mais refrigerante, mas aquela de vidro de um litro, o pai comprava, no almoço de domingo, minha mãe fazia uma macarronada, tomava metade, copinho americano, para cada um, punho não sei porquê, uma colherinha na tampa, que se que era para não perder o gás, como que não vai perder o gás, mas eles falavam que não perdi, não acreditava, e, esperava chegar, na hora da janta, para comer mais um prato de macarrão, e beber, aquele restinho de coca, porque nós sabíamos que aquele refrigerante, coca cola, não estou ganhando nenhum tostão da coca cola, mas para mim, aquele refrigerante, marcou na minha vida, destampa uma garrafa, eu sinto o cheiro da tampinha, eu me recordo a infância, recordo a minha infância, porque eu sabia que só no outro domingo, que o pai ia ter dinheiro, quando tinha, quando tinha, quando não, era o quissuco, era o quissuco, saquinho de quissuco, mas quando vinha a coca cola, aquilo era uma alegria na nossa casa, era um chandão, nossa, pelo amor de Deus, que ótimo, bom pessoal, é o seguinte, oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem. Como nada pode ser perfeito, quando eu estou participando, deu um probleminha aqui, olha, eu vou mostrar para vocês aqui, vocês não estão entendendo, eu estou amarrado, olha lá, cartão cheio, cartão cheio, aí eu estou amarrado no fio aqui, agora dá uma olhada no trágico, o Piroscavão deu entrevista, é meio pior, Eugênio, foi bom para vocês essa entrevista? Ótimo, ainda bem que o cartão cheio aqui falou, Pira, obrigado por ter participado aqui, a gente já combinou, a gente vai fazer mais vezes, porque um cara igual o Pira, o Snark, são caras que tem muita história, então não dá para fazer uma vez só, nós não ficamos, aí nós vamos gravar o outro, e agora, essa foi formalzinho, o outro nós vamos vir para arregaçar, já começamos, já começamos a mostrar a verdade dos fatos, a verdade dos fatos é essa aqui, gente, espero que vocês tenham gostado aqui, do meu amigo Pira Ciccabano, obrigado por ter, vai viajar hoje, que você deu um tempo, para a gente fazer entrevista, não deixa de dar um like, se inscrever, e também visite lá o Podpira, Podpira, nós vamos voltar na ativa aí, com o Podpira, e você já está convidado, a participar do Podpira também, vai longe de me fazer fofoca, não será que eu estou fazendo uma armada, não é que eu estou com Pira, eu estou mais à vontade, ele falou que o seu assessor, rasgou as coisas lá, uma vez que ele fez isso também, foi o Lúcio Borja, ele não gostou do seu Podpira, né, lá em Tupão, eu venho lá, deu um problema lá, ele pegou no carro, e falou assim, sabe o que eu vou falar, e jogou as fones, patrocínio tudo para cima, para não vai dar, para não vai dar, para não vai dar, gente, um abraço, fica com Deus, fiquem com Deus, obrigado, não se esqueçam, dê o seu like, ative o sininho aí, que quando sair vídeo novo, você recebe a notificação, aprendi a falar isso agora, eu acho legal para caramba, sempre quis, beijão no Pira, vai lá no Instagram, se não derrubaram, de novo, é, Piracicabana, locutor oficial, fui, abraço,